Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim, João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Os nossos povos que podem e devem ser bons amigos. Zhou Enlai, primeiro-ministro do Conselho de Estado, entrevista-se com o vice-presidente João Goulart. Liu Xiaoxi, presidente da República Popular da China, recebe o vice-presidente João Goulart. Os hóspedes de honra visitam o Museu de História da Revolução Chinesa. Esses caracteres chineses dizem, distribuamos a terra, a golpe de machado, inauguremos um novo mundo. Se a golpe de foice, cortemos o universo velho. No dia 23 de agosto, o vice-presidente João Goulart termina sua visita à China e parte de Cantão para regressar ao Brasil. Chen Chen, vice-governador da província de Guangzhou e outros dirigentes da província e da cidade, assim como multidões cheias de emoção, despedem-se dos hóspedes de honra na estação ferroviária. Que sustentem cada vez mais a amizade e a unidade e a cooperação entre os povos da China e do Brasil. Felicidades ao povo brasileiro. Boa viagem aos hóspedes de honra. Boa viagem aos hóspedes de honra.